E aí, pessoal? Eu sou a May Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou começar um vídeo bem diferente, na verdade. Eu vou juntar um vlog de leitura no outro, porque eu acho que vai ser bom pra gente, inclusive. E queria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque isso me ajuda bastante a entender o que vocês gostam, o que vocês não gostam aqui no canal, se vocês preferem vídeos mais longos, vídeos mais curtos, enfim. Deixem aqui nos comentários pra gente ir conversando, tá bom? Hoje eu vim falar sobre, primeiramente, sobre o livro Um Homem Chamado Ouve, que é um livro novo da editora Roco. Na verdade, ele não é novo, né? Ele foi escrito há um bom tempo, na verdade, nem sei quando que ele foi lançado. Ah, faz muito tempo, pelo que eu sei, porque tinha uma outra capa, era uma capa antiga. E aí, eles relançaram o livro justamente porque teve o lançamento do filme, estrelado pelo Tom Hanks. É uma produção norte-americana, mas a gente sabe que o autor desse livro, ele é sueco, se eu não me engano. Estou como na Suécia. Eu gosto muito desse autor, porque ele é o mesmo de gente ansiosa. E quem acompanha o canal há um bom tempo aqui, sabe como gente ansiosa, assim, acabou comigo. Inclusive, eu fiz várias marcações no livro e tudo mais. Então, eu já comecei esse daqui, inclusive, já sei que provavelmente ele vai pra uma mesma vibe de emocionante. Porém, quero ver como é que vai ser a minha reação lendo e tudo mais. Bom, eu vou deixar aqui na minutagem também os livros que eu vou contar, que eu vou falar pra vocês, as minhas impressões e vlogs, pra vocês irem acompanhando ao longo do vídeo. E eu espero que vocês gostem desse tipo de vlog, porque assim a gente pode juntar impressões de um livro e de outro juntos, tá bom? Então, é isso. Eu vou gravar um pouquinho pra vocês sobre os livros que eu tô lendo nessa semana, tá bom? Bom, eu vou começar aqui sobre Um Homem Chamado Ouv. Inclusive, a editora Roku que me mandou esse livro, eu tava muito animada pra receber, inclusive, porque eu já tinha visto que era o lançamento desse mês e que saiu o filme. Então, assim, eu tô mega ansiosa pra conhecer a história inteira e pra ver o filme depois. E eu trago as minhas impressões aqui no final desse vídeo também sobre o filme. Eu comecei o livro ontem e eu já tô na página 73. Pra vocês entenderem mais ou menos como a escrita do Frederick Beckman é muito boa e muito dinâmica. Eu achei Gente Ansiosa mais dinâmico do que esse começo de Um Homem Chamado Ouv. Inclusive, tem uma vibe um pouco mais cômica, embora Um Homem Chamado Ouv também tenha. Mas é uma parte cômica um pouco mais intrínseca. Essa daqui é uma coisa meio irônica, meio sarcástica. E assim, esse livro aqui é muito bom, vocês têm que ler, juro. Toda vez que eu lembro dele, eu lembro do quanto eu chorei, tipo, 30 minutos seguidos. Mas, enfim... Ah, eu podia fazer uns reels das frases que eu coloquei, né? Porque as frases são realmente muito boas. Acho que eu vou até deixar ele aqui pra fazer isso mais pra frente. Mas, enfim... O Homem Chamado Ouv conta a história de um senhor muito rabugento. Inclusive, eu acho que todo mundo conhece um senhorzinho desse na vida. Ele me fez lembrar bastante também do Frederickson, que é do Up e Altas Aventuras, sabe? É um senhorzinho que viveu uma vida muito boa do lado da mulher. A gente vai conhecendo um pouco melhor sobre a vida dele antes desse momento em que acontece o livro. E vai entendendo como ele se tornou essa pessoa mais rabugenta, antissocial, que não tem paciência pra nada, sabe? Cara, eu sei que a gente sempre conhece um ovo na nossa vida. Sempre tem algum ovo. E parece que esse livro vai mostrar o por trás da personalidade dele, sabe? O por trás do que ele pensa. E, assim, eu tô muito ansiosa pra ver esse final, porque eu sei que vai ser emocionante. A gente já descobriu que a esposa dele faleceu há seis meses. E aí, eu já tô com nó, assim, na garganta há muito tempo. Primeiro porque eu acabei de terminar Desde Jones and the Six, né? E Desde Jones and the Six me deixou com um nó na garganta. Insuperável. E aí, já comecei esse daqui, que já tem uma vibe mais melancólica. Eu tô surtando. Mas, enfim. Vamos vendo mais comentários. Vou trazer algumas frases também que eu for grifando pra vocês. Ah, inclusive eu grifei uma que é muito... Melancólica, mas mostra bastante como que é a vibe desse livro. Tipo, sobre o que tiver falar, sabe? A gente sente falta de coisas estranhas quando perde alguém. Coisas pequenas. Da risada, da maneira que ela se vira enquanto dorme. De pintar um cômodo pra ela. Imagina, só nessa frase já pega, assim, um negócio... Inclusive, tem uma frase em Desde Jones and the Six, que fala como é engraçado essa parte de que a gente reclama tanto de algumas manias de alguém, tipo, da pessoa, por exemplo. E aí, quando a pessoa não tá mais convivendo com a gente, essas manias que a gente não suportava, são as coisas que a gente mais lembra dessa pessoa. E aí a gente lembra com nostalgia, a gente lembra com saudade. E é muito bizarro isso, né? Tipo, eu comecei a reparar nessas coisas. Tipo, tem algumas manias de pessoas ao meu redor que eu falo, tipo, ah, tal pessoa faz isso. Mas é muito característico dela. E você sabe que depois, se ela não fizer mais parte da sua convivência, aquilo passa a fazer falta, sabe? É muito bizarro, muito bizarro. Eu já vou querer chorar, gente. Mas enfim, volto com mais updates pra vocês sobre esse livro. Bem, Jules. Oi, gente. Vim aqui falar desse livro aqui. E antes de mais nada, se ninguém te falou, ele tem vários gatilhos de suicídio, tá? Que é uma coisa que me deixou bem impactada, assim. Mas é de um jeito que não é tão forte. É mais... Tratado de uma forma mais lazer, sabe? Porque esse autor é assim... Ai, gente, eu acabei de pintar a unha. Por eu, sabe? Eu não consigo ficar quieta. Eu pintei a unha, tipo, não na manicure, né? Pintei em casa. Porque eu não consegui marcar a manicure pra mim. E assim, sabe quando você sente que ou seca, ou vai dar merda? Tá nesse nível aqui. Mas enfim, vai dar tudo certo. Eu li mais... Eu acabei de passar um capítulo muito tenso, assim. Muito triste. Que é o capítulo em que ele... Alguns capítulos em que ele conhece a mulher dele, né? E aí teve uma frase que ele disse pra ela. Tipo, ele mentiu pra ela que ele era militar. E aí ele depois contou toda a verdade, né? Daí ele falou assim... Ah, já tava indo embora. E falou assim... Ah, você me desculpa. Eu só queria saber qual era a sensação de ser olhado por você novamente. Ai, juro. Tipo, dá pra entender, assim... Que a mulher era... A mulher dele era a única felicidade que ele teve na vida. Tipo, depois da morte do pai, muitas coisas aconteceram na vida dele. E ele é uma pessoa ranzinza. Tipo, desde criança, assim. Por conta da criação dos pais, sabe? De como ele encarou a vida. De como ele encarou os conselhos do pai dele também. E dá pra ver que, tipo, ela foi o raio de luz. Foi as cores da vida dele, inclusive, como ele fala. E ela faleceu faz seis meses. Então, você vê que ele tá muito perdido na vida. Que ele tá, tipo, muito... Assim, sem saber o que fazer mesmo. Sem ter uma felicidade na vida. Assim, sem ver uma luz no fim do túnel. Tipo, de por que que eu preciso estar aqui ainda? Por que que eu preciso viver ainda? Se a minha única felicidade já faleceu, sabe? E aí, cada capítulo, a gente vai vendo uma tentativa dele de tentar se suicidar. De tentar se matar. Porque pra ele, ele já viveu tudo o que ele tinha que viver. E tá muito bom. Ele conquistou o que ele precisava conquistar e tudo mais. Só que, toda vez que ele vai tentar se matar, acontece alguma coisa. Algum imprevisto. Tipo, parece que realmente as coisas vão acontecendo pra que ele não faça isso, sabe? Por exemplo, a primeira coisa que aconteceu foi que a corda que ele ia, né? E se enforcar e tudo mais. Ela estourou. Então, tipo... Era pra ele continuar vivendo. Aí, alguém atrapalha algum momento, sabe? Então, tipo, são coisas que acontecem e ele também vai criando vínculo com uma família que é vizinha dele, né? Agora é vizinha. É um pai bem magricelo, assim. Uma mãe que tá grávida, inclusive nos últimos meses de gravidez, que é bem mais baixinha que ele. Que o pai da família, né? E mais duas menininhas, uma de 3 e uma de 7 anos, mais ou menos. E aí, dá pra perceber, assim, que provavelmente essas menininhas vão começar a se tornar parte da vida dele. E vão começar a se tornar importantes pra ele, sabe? Eu quero muito ver isso acontecer. Mas se eu posso fazer uma crítica sobre o livro, em relação a gente ansiosa, assim, comparando... Gente ansiosa tem uma pegada bem parecida de escrita. Só que gente ansiosa traz uma positividade mais latente. E esse livro, ele puxa muito mais pro negativo, entendeu? É um humor negativo. Porque tudo dá errado na vida do Wolf. Tudo ele é ranzinza, tudo ele não concorda, tudo ele tá mal-humorado. Às vezes, chega a ser cômico. Mas, por exemplo, pra mim, isso não é muito cômico. Isso é meio que, tipo, cansativo, entendeu? Eu gosto mais do humor positivo de gente ansiosa, que meio que tira sarro das coisas ruins da vida. Entendeu? Meio que... Sabe aquela coisa de quando você tá muito mal e aí você dá risada de você mesmo, da sua desgraça, basicamente? Gente ansiosa tem essa pegada. É bem diferente esses dois, assim, em questões de positividade e negatividade. Então, eu sugiro que se você não leu nenhum dos dois ainda, talvez você goste mais de gente ansiosa. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de um homem chamado Wolf. Então, assim, eu acho que vai muito da personalidade da pessoa, sabe? Ó, eu gostei mais de gente ansiosa, da escrita e da vibe, assim, sabe? Cara, vem acontecendo muitas coisas loucas na minha vida nesse mês. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu acredito muito em, tipo, mensagens espirituais, independente da religião, sabe? Eu sei que, tipo, assim, eu só tô comentando sobre algo que eu acredito, sabe? E aí eu tava vendo falar que, tipo, eu tava sentindo que esse mês de fevereiro ia ser incrível pra mim. Que ia ser, tipo, um mês onde eu ia crescer muito, onde ia... Sabe? Ia ser um mês ótimo. Só que eu percebi que esse mês tá sendo um mês de crescimento, mudança e transformação. O que é ótimo. Só que é muito difícil de passar por essa fase, sabe? Tipo, eu tenho consciência de que tudo que tá acontecendo na minha vida nesse mês vai ser pra melhor. Eu tenho essa consciência. Eu sei disso, tipo, que... Enfim, vai ser pro meu crescimento pessoal. Mas é muito difícil passar por essa fase de instabilidade na vida, sabe? Porque fica, tipo, você fica muito perdido. Você fica muito... É... Inseguro mesmo de não saber se vai dar certo. De, tipo, ter essa fé de que provavelmente vai dar certo. Mas nunca se sabe o que vai acontecer, sabe? Amanhã. Então é um momento, assim, bem tenso. E esse livro trouxe uma negatividade meio ruim nesse momento pra mim, sabe? Não tá sendo ruim ler o livro, mas ele não traz uma sensação de... Meu Deus, eu quero ler esse livro o tempo inteiro. Eu quero, tipo, fugir da minha realidade pra poder ler esse livro. Ele é muito realista e a minha vida já tá muito, 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 muito realista, sabe? Tipo, então... Foram doses, assim, cavalares de realidade na minha vida. Mas eu tô lendo, vou terminar. Acredito que é fácil a leitura também, tá? Tipo, rápida. Você se envolve ali e lê rapidinho. Provavelmente, falta, acho que, mais da metade do livro pra terminar. Mas acredito que em um dia, dois dias eu terminei. E é isso, volto com mais updates. E aí, eu ia comentar com vocês. Eu tô com muita vontade de comer um doce. Muita. Mas, tipo, assim, não um doce qualquer doce, sabe? Eu vi uma receita no Instagram de cookie dough. Que é, tipo, massa de cookies. Que os americanos, não sei por que cargas d'água, eles comem, tipo, crua. E aí, eu tinha visto uma receita que não vai ovo. E que vai só coisas que, tipo, você pode comer crua. Então, eu tô pensando em fazer e colocar farinha de... Ó, tô brisando. Colocar farinha de aveia. Porque daí ela vai ficar um pouco mais saudável pra mim, entendeu? Eu não gosto de comer coisas, assim, muito pesadas. E aí, eu tô pensando em fazer. Aí, se eu for fazer, se der certo... Não, se der certo, não. Se eu for fazer, eu venho aqui e conto pra vocês. Conto, não. Levo vocês comigo pra fazer enquanto eu converso sobre o livro, tá? Mas, nossa, eu tô morrendo de vontade de comer doce. Ai, Jesus! A vida é difícil! Beijinho. Eu tô chorando. Eu ia gravar depois. Nem ia gravar nada agora. Esse livro acabou comigo. Devia ser proibido fazer livro assim, gente. Juro por Deus. Não, é esse final. Não sei ler o livro. Aí, eu tava achando chato. Tava na metade do livro. Eu falei, esse cara não vai mudar. E aí... Pô, meu Deus. Lendo o carnaval. Olha, já não tô muito bem. Aí, vai lá e lê o livro dele. Primeiro que eu sabia que eu ia dar certo. Quando eu comecei a ler, eu já não tava muito bem. Ainda foi acontecendo quantas três coisas na minha vida. Aí, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Mas, eu falei, vou terminar. Eu não sei nem o que falar. Eu venho explicar aqui, mas é que eu tô... Muito impactada. Muito impactada. Por que que esse cara existe? Esse Frederic Beckman que ouve esse cara. Ele escreve umas coisas que não é legal. O autor desse livro. Ai, Senhor Jesus Cristo. Péssimo. Se você não quer chorar, não ia. Se você não... Olha. Só me lembrando as coisas que aconteceram, eu fico nervosa. Eu fico nervosa não, né? Olha. Esse mês aqui tá puxado. Eu volto pra falar. Vou só me recompor um pouco e já volto. Dois segundos. Oi, gente. Terminei o livro. Ainda tô um pouco impactada com alguns momentos. Então, eu vim conversar aqui um pouco com vocês sobre esse livro. Que é Um Homem Chamado Ouv. Eu vim falar muitas coisas sobre ele, na verdade. Sobre esse livro. Porque é um livro que me impactou muito. E eu não tava dando nada pro livro, pra ser bem sincera. Eu vou falar tudo sem spoilers aqui. Até porque o livro... É... Mesmo com os spoilers. Mesmo se eu desse spoilers pra vocês. Não tira a beleza do livro, sabe? É aquele tipo de livro que é uma experiência. Que você precisa ler pra entender. E que mesmo que eu der spoilers. Tipo, você vai ler. Vai saber do que vai acontecer. E mesmo assim, vai ser uma grande surpresa. Vai ser uma emoção. E tudo mais. Inclusive, eu grifei várias partes que eu achei bem bonitas. Bem legais pra se falar. E é uma coisa que eu tenho feito há um tempo. Nos livros. Eu pego marca-texto. Geralmente. É um azul que eu tenho ali. Da Estabilo. Que às vezes eu posto nos stories, inclusive. E eu vou grifando. Ele é azul, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou grifando sempre. E eu confesso que antes eu tinha muito nervoso de grifar livro. Eu ficava tipo, mó. Ai, não entendo porque as pessoas grifam. Ou até não entendia porque as pessoas usavam os stickers, sabe? Pra marcar, assim. Mas depois de um tempo, isso foi se fazendo necessário pra mim. Principalmente pra lembrar das coisas que eu queria comentar em conteúdos e tudo mais. E aí eu começava a usar stickers. Porém, acho que eu vi alguns posts, assim, no Instagram. Que tinham as partes grifadas do livro. E eu percebi que isso ajudava muito mais na hora de você lembrar das frases. Na hora de, enfim, fazer a relação que precisava fazer. E aí eu comecei a grifar. E, cara, mudou minha vida de um jeito absurdo, sabia? Desde então, eu não parei mais de grifar as coisas. Às vezes, inclusive, teve um livro que eu li. Que foi Desde Jones and Six. Que eu fiz vídeo recentemente. Que eu quis grifar uma página inteira uma hora. Mas, enfim, não fiz. Acho que o máximo que eu grifei foi esse aqui, ó. Que foi uma das frases mais bonitas que eu... Enfim. Falando sobre um homem chamado Ove. Como eu disse pra vocês, já que eu tinha comentado aqui, né? Que eu já tinha lido Gente Ansiosa, que também é do mesmo autor. E que eles têm vibes diferentes. Mas uma coisa que eu percebi desse livro com Gente Ansiosa. O autor tem uma grande facilidade em conectar as coisas do livro. E, consequentemente, nos emocionar com isso. Hoje tá muito difícil, gente. Porque é carnaval. Então, tá passando muita gente na avenida. Ele tem muita facilidade com isso. E é uma das belezas dos livros do Frederick Beckman. Que é essa coisa de você tá lendo uma história. E aí, do nada, algo se conecta a alguma coisa que já tinha passado. E aí, te pega de um jeito que você fala... Puta, não acredito. Porque nem passava pela sua cabeça, sabe? Essa conexão. Ele tem uma facilidade de discorrer a história. De uma forma que você vai se envolvendo com o agora. E aí, você não fica pensando no depois. O que vai acontecer. E criando teorias pra essa história. Você vai lendo e vai aproveitando o agora. Meu Deus, eu vou chorar. Não tô bem. Enfim, você vai aproveitando o agora do livro. Eu acho que essa é a perspectiva dele também. O Frederick Beckman, ele fala muito sobre os sentimentos humanos. E gente ansiosa, como já fala, né? É muito sobre... Sobre você ser adulto. Sobre... Calma, Paulo. Peraí, Paulo, que eu vou conseguir. Como... Enfim, quando você vê, você tem que fingir que você é adulto. Porque você nunca entendeu essa parte que você passa de criança, adolescente pra adulto, sabe? De repente, você tem que pagar conta. De repente, você tem que cuidar do Wi-Fi. De repente, você tem que fingir que você sabe ser adulto. Sendo que ninguém te ensinou. Ninguém veio com um manual. Esse daqui, um homem chamado Ulvi. Ele é muito sobre a diferença das pessoas. E como a gente não pode julgar o jeito das pessoas. Porque tem gente que aprendeu de um jeito. Tem gente que aprendeu de outro. E não é porque a pessoa é mais fechada, por exemplo, que ela não sente. Que ela não dá importância pras coisas, sabe? Então, essa parte da narrativa, a gente meio que já entende que vai acontecer em algum momento. Porque a gente começa conhecendo um velhinho muito. Ranzinza, que tudo... Sabe aqueles caras chatos que, tipo, tem resposta pra tudo. E tudo é uma resposta ignorante. Uma resposta, tipo, pra dar uma patada em você e tudo mais. Só que a gente vai entendendo com o livro que, na verdade, ele foi criado dessa maneira. E pra ele, as coisas são muito óbvias. Pra ele, sempre foi preto no branco. Pra ele, sempre foi muito... Ele sempre se deu muito melhor com números, com dados, do que com pessoas, assim. Do que com sentimentos. Então, a gente vai conhecendo a vida do ovo e vai entendendo quais são as perspectivas dele. E a gente descobre que a mulher dele faleceu há seis meses. E a gente vai também conhecendo a história dele com ela. A história de como ele conheceu ela. E como era a relação deles. Como ela entendia esse jeito do ovo. E o ovo também a via como as cores no mundo preto e branco dele. E como a sonja, né? Sonja, não sei como é que fala. Que era a mulher dele. Ela via tudo com uma doçura. Tudo... Ela era muito positiva. Bem ao contrário do ovo, né? E ela via o mundo de uma forma totalmente diferente do ovo. Mas, de certa forma, era isso que completava. Sabe? Era isso que um completava no outro. No decorrer desse tempo em que a gente vai contando a história. Ela se mistura com os pontos do presente. Onde o ovo está na casa dele. Perdeu a mulher há seis meses. E, inclusive, tenta a cada dia tirar a própria vida. Não de um jeito, assim, muito pesado. Mas de um jeito... Porque ele acredita que ele já viveu tudo que ele tinha que viver. Que a única motivação que ele tinha pra viver era a sonja. Que era a mulher dele. E que ele não tinha mais motivo pra estar lá. Ele só queria se encontrar com a mulher dele. E ficar com ela. Porque ela era o colorido da vida dele, sabe? E depois que ela faleceu... Ele não via mais sentido, sabe? Ele, tipo, tava lá por... Tá. Ele aceitava isso de bom grado. Então, a coisa que ele mais queria... E é até um pouco engraçado. Porque é tudo muito... Ele é muito mal-humorado, pessimista. De um jeito que fica engraçado, sabe? De um jeito que é... Que traz pra comédia. É uma comédia que, pra mim, não agrada tanto. Mas traz mais pra comédia do que pra uma coisa mais densa e pesada, sabe? Pra um drama, propriamente dito. De repente, um dia, ele tenta usar uma corda pra se enforcar. Só que... Quando ele vai tentar fazer isso, a corda arrebenta e ele cai no chão e fica olhando pro teto e pensando na vida dele. Nas coisas que ele tinha pra pagar. Enfim, sabe? Coisas aleatórias. Aí, no outro dia, ele tenta ficar dentro do carro, pro gás, né? Sufocar e tudo mais. E uma vizinha bate na porta lá da garagem pra pedir ajuda. Então, assim, toda vez que ele vai tentar tirar a vida, toda vez que ele vai tentar se encontrar, morrer, né? Toda vez que ele vai tentar morrer, alguém interrompe, alguma coisa acontece pra que isso não aconteça. E ele sempre vai falando, putz, vou ter que deixar isso pra lá, vou ter que fazer outro dia. Não vai ser hoje, porque eu vou ter que resolver isso daqui. No decorrer de tudo isso, ele vai conhecendo e se reconectando com alguns vizinhos ali do bairro onde ele mora. Porque o OV é um cara muito de princípio, sabe? Ele é um cara que, tipo, se isso é certo, é assim que vai ser feito. Não existe brechas, não existe burlar o sistema, sabe? Que um sistema que ele próprio criou, muitas vezes. Tipo, se é preto no branco, então tem que ser preto no branco, sabe? Tipo, não tem diferença. Então, ele faz a ronda do bairro sempre, pra sempre ver se vai existir algum arrombamento, alguma coisa assim. Não podem entrar carros lá na sessão residencial e não pode, de jeito nenhum. Nem se for pra buscar ninguém, nem se for pra levar, sei lá, a mulher pro parto. Não pode, não pode de jeito nenhum. Então, ele é muito certo nessas coisas. E aí, ele vai conhecendo, por exemplo, uma família nova que agora é vizinha dele. Que é uma mulher árabe. O esposo dela, bem magrinho e alto. Ela tá grávida, inclusive, já falei deles aqui pra vocês. E as duas menininhas mais novas, né? Uma de três e uma de sete. Ai, gente, essas meninas no final desse livro, juro. Olha, não gosto nem de lembrar. Aí, a gente vai conhecendo também o Jimmy. Que ele é um homem obeso que mora na frente da casa do... Na frente, acho, da casa do Wolve. E é muito legal porque é um personagem que a gente... Assim, depois a gente vai entendendo também como que foi a vida dele. Aí, a gente vê o Anders, que é um cara que até então a gente acha que não vai fazer nenhum sentido na história. De repente, ele faz. A gente conhece também a Anitta e o Rune. Que eles são vizinhos também do Wolve. Eles têm a mesma idade do Wolve, basicamente. E eles se conheceram na mesma época. Eles se mudaram ali pro bairro na mesma época. E a gente entende também a relação dos dois. A gente vê que o Rune, que é o marido da Anitta, né? Ele tá com Alzheimer atualmente. E, inclusive, estão ameaçando de tirar o Rune da Anitta. Porque acham que ela não é capaz de cuidar dele. Só que ela não quer que ele vá embora. Não quer que ele vá pra um asilo e tudo mais. Então, a gente vai vendo o Wolve se relacionando com esses vizinhos. Assim, da noite pro dia. De um cara super distante. Super triste com a morte da esposa. A gente vai vendo essas relações se formarem. E como mesmo o mal-humorado, mesmo ele tentando morrer pra ficar junto da sonja, né? A gente vai vendo como aquelas coisas passam a ter importância pra ele, sabe? Como aquelas coisas, de certa forma, ele sente que ele tem que resolver os problemas das outras pessoas. E que ele tem que estar lá naquele momento. E que, mesmo reclamando... Sabe, a pessoa fala assim... Ah, eu nem ligo pra isso. Mas você sabe que lá no fundo a pessoa liga, sabe? E a gente vai vendo como ele, mesmo com o mal-humor dele, vai cativando aquelas pessoas. Eu acho que a parte que, pra mim, começou a pesar mais foi quando... É uma cena, tipo... Eu não vou poder falar aqui, porque é spoiler, tá? Mas é bem no final do livro, assim. E a gente entende a primeira cena desse livro. Lá no final, a gente vai entender o que tá acontecendo na primeira página do livro. Foi uma das horas que eu fiquei, tipo... Ai, não. Aí eu já comecei a chorar. Daí eu falei assim... Vixe, já era. Ferrou. Daqui pra frente, só ladeira abaixo. Mas foi muito bom. E teve uma das coisas que eu grifei, inclusive. Eu grifei porque eu achei que tinha muito a ver com... Algumas coisas que eu venho reformulando. Não comigo, basicamente. Mas que eu venho vendo coisas, assim, que vêm me ajudando a reformular essa ideia. E... Nossa, se eu parar de chorar, acho que eu consigo falar alguma coisa nesse vídeo. Enfim. Eu... Eu grifei porque fez muito sentido com o momento que eu tô vivendo. E com as coisas que eu tô ressignificando na minha vida. E que eu tô... Não é ressignificando, propriamente dito. Mas é... Reaprendendo, eu acho. Achei que eu sabia muita coisa. Aí eu passei por muita coisa em um ano. Passei por muita coisa esse um ano. E eu tive... Eu me firmei em outros conceitos. Muitos de amor próprio. Mas acima de amor próprio. Eu acho que de autossuficiência, sabe? E... É muito importante a gente entender as frases que a gente lê. E a gente leva elas não num extremo, sabe? Eu geralmente sou aquele tipo de pessoa que eu entro no Pinterest. Eu amo o Pinterest. Eu salvo muita coisa. Tipo, looks que eu quero usar. Que eu tô começando a mudar, tipo, meus estilos. Enfim. Coisas de casa. Que eu quero muito ter o meu lugar próprio. Enfim. E aí eu salvo muitas coisas assim. Mas eu salvo muitas frases. Que inclusive são as frases que eu coloco nos meus stories no final do dia. E eu gosto muito de salvar essas frases. E algumas delas eu nem coloco. Porque elas são mais pra mim do que uma mensagem que eu gostaria de passar, sabe? Algumas delas, elas são muito ferrenhas. Elas são muito... Muito... Muito fortes. Muito... 880, sabe? Aquela coisa de... Ai, você pode ser feliz sozinha. Você pode... Enfim. É... É de uma autossuficiência, entendeu? E de certa forma, a gente lê essas frases. E a gente esquece de balancear as coisas. De pôr um equilíbrio nas coisas, sabe? Sim, eu posso ser feliz sozinha. Não é porque eu posso ser feliz sozinha que eu também não posso ser feliz com outra pessoa, entendeu? A gente... Eu vi um vídeo hoje, inclusive. Um vídeo perfeito que falava muito sobre isso. Que falava como... Às vezes a gente fica... A gente mesmo criando essa narrativa de que a gente é boa sozinha. Que a gente é boa sozinha. E que às vezes a outra pessoa, ela não tá... Ela nem tá entendendo que o que ela tá fazendo é uma coisa de... De falta de interesse, entendeu? Às vezes ela tá com interesse, mas é uma forma como ela foi criada, entendeu? E a gente... A gente usa essas frases pra gente se sentir melhor. Não sei se tá doido pra entender, mas a gente usa essas frases pra gente se sentir melhor. Só que às vezes é só viver, sabe? A gente esquece de viver. De viver o agora. Respondeu agora. Parar de ficar pensando. Parar de ficar tentando entender outra pessoa. Parar de ficar tentando entender o que tá acontecendo. E só viver. A gente fica com tanto medo da gente ser boba. A gente fica com tanto medo da gente... É... Sofrer alguma coisa. A gente fica com tanto medo da gente não tá enxergando algo. Que a gente mesmo cria essa narrativa de que a gente precisa ficar sozinha, entendeu? É uma coisa muito complexa. Mas o que eu fiquei pensando esses dias... E aí, pra falar tudo isso, pra resumir tudo isso... Eu tava lendo muito sobre o amor. E sobre como é, sabe? Porque às vezes... Não sei, eu esqueço, parece. Eu esqueço as coisas que eu já vivi. Eu esqueço, tipo... O que eu tinha... Como eu encarava as coisas, parece. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes eu esqueço. Enfim, como eu encaro a vida, parece. Mas enfim, eu peguei essa frase. É logo no capítulo 36 de Um Homem Chamado Ove. E fala assim... Amar alguém é como se mudar pra uma nova casa. No começo a gente se apaixona por todas as coisas novas. A gente se pergunta toda manhã se aquilo é nosso de fato. Como se tivesse medo de que alguém de repente entrasse correndo pela porta e reclamasse que tinha havido algum grande engano. Que não era de jeito nenhum seu direito morar num lugar tão lindo. Mas com o passar dos anos, a fachada da casa fica gasta. A madeira racha aqui e ali. E a gente começa a amar esse lugar não tanto porque ele nos parece perfeito. Mas por todas as suas imperfeições. A gente fica conhecendo todos os detalhes dessa casa. Por exemplo... Como evitar que a chave emperre na fechadura na época de frio? Quais placas do chão cedem um pouquinho quando se pisa nelas? E como se deve abrir as portas dos armários pra elas não rangerem? E é isso. São exatamente todos os pequenos segredos que fazem desta a sua casa. E que faz tanto sentido, né? Eu esqueço disso às vezes. É muito bizarro. Essa é uma das frases mais bonitas que eu gravei do livro. Acho que tem muitas outras, assim, que eu gostaria de discutir. Que eu gostaria de falar. Mas... No geral, eu queria falar que se você se aventurou por ler um obra... Um homem chamado Olve entenda que essa leitura é uma leitura difícil. Ela é uma leitura que exige que você tenha persistência. Assim como o Olve teve essa persistência de andar um dia após o outro. Depois que a Soma já faleceu. Calma. Vai dar certo. Eu vou conseguir terminar esse vídeo hoje. Eu juro. Eu vou conseguir terminar de gravar esse vídeo sem chorar. No começo ele é bem arrastado. No começo ele é bem, assim... É difícil de você se cativar pelo personagem. Porque ele é chato. Ele é um cara chato. Que tá amargurado com a vida. Que não vê beleza em nada. Que não é positivo. Que é sempre negativo. Que só vê o lado ruim das coisas. Mas a beleza desse livro é persistência. É você acreditar que esse livro vai ter uma parte boa no final. Que esse livro vai mostrar as partes boas dele pra você em algum momento. E é isso que a gente tem que entender nas pessoas também. A gente nunca sabe pelo que as pessoas passaram. Nossa Paula, esse vídeo tá muito triste, né? Mas enfim. A gente nunca sabe pelo que a outra pessoa passou. E a gente julgar que ela não se abre com a gente. Ou que ela não mostra interesse pela gente. Ou que ela não quer a mesma coisa que a gente no começo. É algo muito superficial. E o que a gente tem que fazer é insistir um pouco mais. E acreditar que aquela pessoa vai achar o caminho dela. Em qualquer momento. E eu nem tô falando pra ela o que aconteceu não. É simplesmente pelas coisas da vida, sabe? Porque eu vejo muitos vídeos assim na internet. Esses 8 ou 80, sabe? E a gente tem que ser mais... A gente tem que ser mais agente. Do que as pessoas querem que a gente seja. A gente tem que viver mais o agora. Parar de pensar no que vai acontecer depois. Ou no que já aconteceu. E é isso. Essa foi a minha experiência lendo Um Homem Chamado Wolve. Que eu não dava nada, mas no final me surpreendeu. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Deixa o seu like se você gostou. E comenta aqui nos comentários. Se você já leu. E o que você achou do livro também. Qual foi a parte que você mais gostou. Se você não gostou. Qual foi a sua experiência, tá? Que eu quero muito saber. Você tem que fazer tudo a sua própria. Mas veja o que. Ninguém pode. Gente, meu tripézinho aqui tá indo com Deus, né? Enfim. Teu corpusso... Ah, meu Deus. Meu Deus. Teu corpusso... Ah, tu e você por cima de mim. E... E... Quando eu te encontrar... Esse curso é de logo. Gente, comecei a ler um livro novo. Esse aqui. Olha que edição maravilhosa, inclusive. É... Eu ganhei... Ai, eu adoro quando eu ganho as coisas. E quando esse daqui em especial. Até mostrei nos stories. Veio com uma cartinha linda. Veio com uma eco bag também. E essa edição é maravilhosa. É da editora Novo Século. Inclusive eu tenho outra edição aqui da editora Novo Século. Que é essa daqui, ó. Não sei se dá pra ver. Dual Disney, tá vendo? Ela é maravilhosa. Já mostrei ela várias vezes aqui no canal. Principalmente no vídeo de... Tour pela Minha Estante. Eu mostrei bastante dessa edição. Eu, inclusive, faço questão de deixar ela ali em cima. Junto com a minha vela da Disney. E com o meu Funko do Mickey. Porque eu acho que tem... É o meu cantinho, assim, Disney. Quero comprar mais Funkos, inclusive. Preciso... Ai, tem tanta coisa que eu preciso fazer, gente. Não vou nem entrar nesse quesito aqui. Porque senão a gente passa o dia inteiro falando disso. Mas, enfim. Ganhei essa edição aqui da editora Novo Século. Eles me mandaram... É esse lançamento, né? Da editora. Que se chama Eu, Ela e Ele. De um autor nacional. Diego Nascimento. Inclusive, eu tô amando. Porque eu acho que em muito tempo... É um dos autores... Tipo assim, faz muito tempo que eu não leio um livro nacional. E eu acho que é porque eu vou entrando tanto nessa vibe de fantasia. E de correr com as leituras hypadas do momento. Que eu não dou prioridade pra isso. Então, inclusive, esse ano eu coloquei como meta ler mais livros nacionais. E esse daqui é o primeiro deles. Já vou contar um pouco da história pra vocês. Mas quero mostrar pra vocês também dois outros livros nacionais. Muito lindos. Que eu pretendo ler esse ano. Que é A Árvore Inexplicável e Porém Bruxa. Que é da mesma autora, a Carol Chiovato. Inclusive, esses dois livros, se eu não me engano, eles passam em São Paulo. Então, eu tô mega curiosa pra descobrir, entender um pouco melhor sobre eles. E eles são da editora Suma. Eu também ganhei eles no ano passado. E esse ano, então, eu pretendo ler. Bom, mas estamos aqui pra falar sobre Eu, Ela e Ele. E esse livro aqui é bem revolucionário, tá bom? Revolucionário assim, que eu digo. É bem diferente do que eu tô acostumada a trazer aqui pra vocês. E bem diferente em parte interativa também, tá bom? Bom, o livro, ele é maravilhoso. Ele tem essa edição incrível. Aqui dentro é tudo de música. Porque o livro tem muito a ver com música, tá? Ele tem, inclusive, essa fitinha. Fitilho, né? Pra marcar a página. Mas eles me mandaram marcar páginas também igual a capa. Que vocês já sabem que eu tenho um super toque em marcar páginas iguais ao livro. Porque isso me satisfaz de uma forma que é inexplicável. Quando a editora manda um marca páginas igualzinho a capa do livro, olha, o meu coração pula de alegria. Porque dá uma sensação de, sabe, assentamento. Porque se eu contar pra vocês o quanto de marca páginas que eu tenho aqui na minha casa, vocês não vão nem acreditar. E eu sempre uso, eu encasqueto com algum marca páginas que eu gosto, assim, de momentos. Então esse daqui eu tô usando pra ler os outros livros. Que é o livro das respostas que eu ganhei da editora Darkside. E eu tô usando ele pra ler alguns livros que não tem marca página igual da capa. Mas esse daqui tem. Então, gratidão, editora Novo Século. Vocês arrasaram me mandar esse aqui. Bom, logo no início do livro, a gente tem alguns comentários, né? Sobre a história de algumas pessoas famosas. E a gente tem algumas letras de músicas. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Mas são trechos de músicas. Inclusive, embaixo tem a música que corresponde a esse trecho. E esse livro é bem diferente do que eu já li. Porque ele vai contando o POV, né? Os pontos de vista de três personagens diferentes. E sempre antes do POV, desses personagens, tem a letra, o trecho de alguma música específica. Que depois a gente vai conhecer. Por exemplo, aqui a gente já tem o Vitor e um prólogo sobre ele. Olha, nessa página aqui a gente já conhece o Vitor. Tem um prólogo sobre ele. E tem a letra de uma música que é do Let Me Sign, do Robert Pattinson. Aí, logo em seguida, a gente tem a Emma. Um prólogo dela. Ela explicando mais ou menos, tipo, da vida dela aqui. Que depois eu vou contar pra vocês. E a letra de Never Enough, do The Greatest Showman. Nunca assisti esse filme, inclusive. Mas falam que é maravilhoso. Tem que tá quieto. Então, nem sei porque eu não assisti ainda. E depois, a gente tem um prólogo do Adam também. Que conta um pouquinho sobre ele. E a letra aqui em cima do Better Without You, do Evanescence. E, inclusive, depois, eu não sei se é por... Eu não sei se é por ser essa edição aqui bonita. A capa dura, inclusive. Que a gente tem essas partes ilustradas. Não sei também se a editora Novo Século fez um livro de capa molenga. Né? Chama. Capa mole. Mas, enfim. Esse daqui é o de capa dura. E ele tem algumas ilustrações dentro. Inclusive, outras músicas. Que foi uma coisa muito legal. Que me fez pegar um pouco a vibe desses personagens. Tem meio que umas fotos mostrando, né? Como é que eles são. Tipo, fisicamente. Peraí que tem uma... Ele conta um pouco da história dele. Daí tem a Emma. Tá vendo? E conta um pouquinho da história dela. Mais uma letra de música. Aí, a gente tem aqui, na outra parte, o Adam. A letra de música. E vai conhecendo os capítulos, né? Sempre tem alguma música relacionada. E eu já grifei várias partes, inclusive. Uma coisa legal é que, no final do livro, eles separam toda... O autor separou todas as músicas que ele colocou no livro. Tipo, na parte acima, assim, de começar os poves de cada personagem. Então, tem todas as músicas aqui. E, inclusive, ele fez uma playlist própria no Spotify. Tá vendo? Tem uma playlist desse livro lá. Com todas as músicas. Inclusive, as músicas estão na sequência dos poves. Na sequência do livro Tudo Certinho. Então, você pode ir ouvindo e escutando. Eu gostei muito, assim, porque... Na verdade, eu tenho várias vertentes em relação a isso, né? Primeiro, eu não curto muito ouvir música com letra enquanto eu tô lendo. Porque me confunde muito. Eu sou meio, assim, desnorteada nessa parte. Então, eu não consigo ouvir música que tem letra. Que, geralmente, às vezes eu conheço também. Eu não consigo. Eu acabo ouvindo músicas, tipo... Mais só o piano. Ou até mesmo o brown noise. Que me ajuda bastante a concentrar. Inclusive, eu vou deixar essas playlists do livro, do brown noise e também do piano que eu ouço aqui na descrição pra vocês. Caso vocês queiram conhecer e ler também ouvindo. Porém, eu acho que me ajudou muito a entender a vibe desses personagens. Então, antes de começar o capítulo, eu colocava música. Principalmente essas músicas aqui, ó. Que tão na fotinho dos personagens, sabe? Que eu mostrei pra vocês. Essas aqui, ó. Essas músicas aqui. Eu colocava. E aí, eu falava assim... Puts, entendi qual que é a vibe que o Vitor tá nesse momento. Entendi agora qual é a vibe da Emma. Inclusive, eu me identifico muito com a Emma. E aí, é gostoso por conta disso, entendeu? Sabe na vida, assim, quando você tem, sei lá... Ai, tá acontecendo tal coisa na sua vida. E aí, você fala... Nossa, eu só quero ouvir música triste. Aí você bota aquela playlist triste. Então, tipo... Você consegue entender qual que é a vibe do personagem. O que ele tá sentindo naquele momento, sabe? Parece que você se conecta. É uma conexão de ondas sonoras ali com o personagem, entendeu? Porque a minha vida é muito assim. Por um longo tempo, inclusive, eu não ouvia música. Porque música me despertava muitos sentimentos. Eu, tipo, chorava sempre que eu ouvia alguma música. E hoje em dia, me conhecendo melhor. Encontrando mais. Me encontrando mais no mundo, assim. Eu ouço música pra literalmente tudo. Se eu tô mal, eu ouço música. Se eu tô bem, eu ouço música. Se eu quero me sentir maravilhosa, eu boto uma música. Se eu vou correr, eu boto uma música. Se eu vou ler, eu boto uma música. Então, assim... Se eu vou tomar banho, eu boto uma música. Então, isso me ajudou muito a entender a vibe dele, sabe? Eu acho que foi uma coisa muito rica no livro. Inclusive, eu adoro quando tem algum texto, alguma coisa assim na internet. Que geralmente a pessoa coloca pra você ler com a música, sabe? Tipo, às vezes é um pouco até dramático. Algumas pessoas não levam muito a sério. Mas na maioria das vezes, quando você escreve ouvindo uma música... A música passa a vibe e desperta o sentimento. Ambientaliza a pessoa, entendeu? É como se tivesse ali, botasse um clima, uma ambientalização e você entrasse... Começasse a emergir... É emergir que fala, né? Emergir na história. Nossa, cara, sensacional. Eu amei essa ideia. Bom, vamos à história do livro? Antes que eu comece a viajar mais, né? Porque vocês sabem. Eu sou dessas que a... Enfim, a negócio da... A redação do Enem desvia do assunto. Bom, aqui a gente conhece a história do Victor, da Emma e do Adam. É um livro nacional, então tem muitas referências a coisas nacionais, né? Tipo, o Victor que a gente conhece, ele fez duas faculdades ao mesmo tempo. Ele é um cara, tipo, super... Que corre atrás das coisas que ele quer. Estudioso. Atualmente, ele fez Medicina e Psicologia. E ele já lançou um livro que se chama Atroz, inclusive. E ele é toda aquela vibe de um cientista pesquisador, sabe? Ele é, tipo, bem certinho nas coisas dele. Ele é muito prodígio, assim. Porque ele tem 25 anos e ele já fez muita coisa na vida. E a gente conhece logo a história dele. Vinculado a uma fase que ele tá passando. Ele vai contando sobre a vida dele. Vai contando que ele tá noivo da Emma. Que a gente já vai conhecer um pouco da personalidade dela. Ele tá noivo dela há 6 anos. 6 anos? Não, tá noivo dela há 2 anos. Mas eles namoram há 8 anos. E ele lembra muito bem de quando ele conheceu ela. Porque ele era uma paixão, assim, avassaladora. Ele amava ela. Ele ama ela até hoje. Ele tem esse amor incondicional por ela. Nesse momento que a gente entra no livro, ele tá passando por uma fase de muitos questionamentos. Porque ele conheceu o Adam no trabalho. O Adam despertou diversos sentimentos nele. E que fizeram ele questionar a sexualidade dele. Tipo, fizeram ele questionar. Putz, será que eu sou bi? Será que eu sou gay? Tipo, porque eu tô noivo da Emma. Eu tô noivo dela. Eu amo ela. Mas como que ele despertou esses sentimentos em mim, sabe? E aí começa toda essa confusão de você se redescobrir. Em paralelo, a gente tem o POV, né? O ponto de vista da Emma. Que é a noiva do Victor. A Emma é uma menina cursou odontologia. E que viveu essa fase de relacionamento longo com o Victor. E teve toda essa ideia de começamos a namorar, passamos por várias dificuldades. Mas a gente enfrentou tudo isso juntos. Vivemos oito anos juntos, maravilhosos. Eles compraram um apartamento recentemente no centro pra eles morarem juntos. E ela só pensava em continuar essa vida. Em casar e ter filhos. E era daqui pra frente com o Victor pra sempre. Só que recentemente ele veio com essa fala pra ela. Dizendo, eu te amo, mas eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô sentindo alguma coisa pelo Adam. E eu não tô sabendo o que é isso. Eu preciso entender o que é. Mas eu continuo te amando. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Meu amor por você é incondicional. Mas eu não tô feliz com isso. Eu preciso descobrir e tudo mais. E ao mesmo tempo que ela é uma pessoa que entende isso. Bem aberta pra essa situação. E de saber que ela quer a felicidade dele acima de tudo. Ela se sente totalmente desamparada, sabe? Tipo, o que eu estou fazendo aqui também, sabe? Eu passei oito anos com essa pessoa. Mas ele, de repente, não me ama mais. Será que eu sou insuficiente? O que eu vou fazer agora, entendeu? Se foi ela que fez com que ele se sentisse atraído por outra pessoa. E a gente vai entendendo no livro que não tem nada a ver com isso. Mas são esses conflitos internos que prendem a gente. E que, de certa forma também... De certa forma não. De uma forma muito forte. Faz com que a gente se identifique com esses personagens. E aí, em contrapartida, a gente conhece o Adam também. Que é esse garoto que sempre escondeu dos outros que é gay. Porque sempre achou que isso ia atrapalhar na vida dele. Principalmente profissional. E também na vida pessoal e tudo mais. Ele não se sente confortável pra... Eles falam no livro Sair do Armário. Mas eu sei que hoje em dia esse não é um termo tão legal de se usar. Então ele não se sente tão confortável pra contar pras pessoas finalmente. Se assumir, né? Gay. Eu também acho que se assumir não é uma... Enfim. Ele não se sente confortável nisso. Porque ele acha que o amor não é pra ele. Que ele não vai encontrar uma pessoa que vai fazer com que ele queira mostrar pro mundo esse lado dele. E que ele queira enfrentar o mundo. Enfrentar as coisas pra ficar do lado dessa pessoa. Pra ele se afunda em balada, em bebida. Coisas superficiais pra poder mascarar essa parte da vida dele. Mascarar que ele é gay. Ele sempre inventa relacionamentos com outras garotas. Só que elas nunca existem, entendeu? Então tem toda essa contrapartida. Mas eles acabam trabalhando juntos em um lugar farmacêutico, se eu não me engano. E eles acabam se conhecendo e aí gera todo esse turbilhão de sentimentos. Inclusive eu parei justamente no capítulo em que eles vão se conhecer. Os três, né? Tipo vão... A Emma vai finalmente conhecer o Adam. E eu acho que uma das coisas que eu mais gostei nesse livro. É do turbilhão de emoções mais internos deles. Do que problemas externos em relação a isso, sabe? Porque eu acho que a gente tá com muita... Tem muitas coisas no mundo que assim... A gente tá passando por transformações. Por exemplo, a minha geração já é uma geração que aceita... Não é aceitar, né? Sabe lidar muito melhor com todas essas situações diferentes. Do que, por exemplo, a geração dos meus pais, dos meus avós, entendeu? Então esse livro é um livro tão gostoso de ler. Porque você entende que todo mundo sabe que aquilo existe. Todo mundo entende como o poliamor existe. Como isso é possível. Como isso não é só sacanagem, como muita gente diz, sabe? Como muita gente ignorante fala. Que a bissexualidade também existe. A gente não pode omitir as partes em que tipo... Ai, bissexual. Então é gay. Não. Bissexual é bissexual, entendeu? Então esse livro trata tudo isso com uma leveza muito boa. Mas ao mesmo tempo mostrando os conflitos internos. No quesito de autodescobrimento. Como que eu vou tratar isso comigo e com a outra pessoa que eu tô me relacionando. E como que isso vai funcionar. E tirando... Tipo, quebrando vários tabus mesmo, sabe? Eu acho que é um livro bem gostoso de ler por conta disso. Porque não cria caso em cima das coisas, sabe? Não cria um turbilhão de coisas. Tem um turbilhão interno. Mas você vai entendendo como ele vai funcionando. Como ele vai se desenrolando a partir disso. Eu acho que uma coisa que eu só não curto muito em alguns livros que eu tenho notado. Em certos livros, né? Mas esse daqui tem um pouco disso. É que ele é escrito na primeira pessoa, né? E algumas vezes eu sinto que ele é um pouco... Sabe novela do SBT? Eu sou Regina Vila Real. Você quer falar comigo? Quero. Sobre o quê? Então você também tá fazendo exatamente a mesma coisa. Porque você sacrificou ter uma família pela sua carreira. Às vezes eu sinto que é um texto meio novela do SBT no quesito de frases. Do jeito que as frases são escritas, entendeu? Eu não sei se você vai conseguir entender, mas às vezes nas frases... Tipo, ela pensou desse jeito, então por isso... Eu não... Gente, eu não sei explicar. Tipo, ai, eu queria dessa forma. Afinal, era desse jeito que eu pensava. Eu não sei. Pra mim tem uma vibe de frases prontas. E isso torna o livro um pouco... Peça de teatro pra mim. Um pouco irreal no quesito, tipo... Isso é um livro fictício, entendeu? Isso aqui não existe. Eu não sei se eu vou conseguir explicar. Esse livro não é ruim, obviamente. Não é ruim ler essa história. É super fácil, inclusive. Só que essas frases, elas me trazem uma vibe um pouco de coisa muito... Fórmula, entendeu? Muito certinho. Uma coisa, assim, muito escrita, redondinha. Enfim, eu espero ter conseguido explicar pra vocês. Mas é que é, tipo, uma coisa muito, talvez, pessoal. Mas, enfim. Mas fora isso, eu tô curtindo muito o livro. E eu volto com updates, porque eu tô na página 67. E eu sei que ele tem 300 e poucas páginas. Eu vou tentar ler bastante hoje pra poder trazer pra vocês mais updates. E é isso. Um beijo. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu vou sair, então... Eu vou precisar me arrumar. Aí, eu resolvi... Que eu queria vir aqui me arrumar com vocês. Deixa eu passar primeiro o protetor solar. Só que eu vou falar sobre o livro, tá? Deixa eu passar o protetor solar primeiro. Sabe o que eu tô fazendo recentemente, gente? Eu passo protetor ou um creme, assim. Daí eu pego, tipo, aqui do lado. O dedo. Eu faço assim. Porque tá dando uma afinada no meu rosto, eu sabia? Isso não é mentira. Eu sempre tive muita bochechona, assim, sabe? Tipo, de genética mesmo. E aí, fazendo isso aqui, tá dando uma afinada no meu rosto. Tô muito chocada. Tô olhando ali porque eu tô olhando no espelho. Aí, eu fico fazendo assim. É tipo uma drenagem, sabe? Daí eu faço aqui também. Aqui também. Mas tá sendo muito bom. Tentem. Tentem fazer. Recomendo, meninas. Nossa, eu nem me imagino sendo uma blogueira de maquiagem, sabe? Eu acho que ia ser um desastre. Eu falo, gente, olha. Eu pego esse negócio e passo assim, ó. Eu faço porque dá certo, pessoal. E aí, eu não sei explicar, entendeu? Enfim. Bom, vim falar do livro. Eu lembrei que eu tava comentando no outro vlog que eu tava falando, né? Sobre o livro. Que ele tinha uma vibe meio novela da Disney. Da Disney, não. Da SBT. E eu não soube explicar muito bem. Só que daí, conforme eu tava lendo o livro, Me veio o start na cabeça. E aí, eu comecei a... Aí, eu falei assim... Ah... Agora, eu entendi um exemplo que eu acho que vai funcionar pra vocês entenderem. O meu professor de teatro falava muito isso. E eu lembrei dele falando que o livro, ele parece antisséptico. Que é uma coisa nada humana. No sentido, assim, não tem desespero, não tem intensidade, não tem sofrimento. Você sabe que os personagens estão sofrendo, mas você não sofre junto com eles. Entendeu? Você não fica cativado por eles. Você se identifica com algumas coisas, mas você não entra na história. Você não tem aquela coisa de você mergulhar, sabe? Porque é tudo muito antisséptico. Tanto que eu li uma parte do livro que eu falei assim... Nossa, é todo mundo muito educado, né? Será que na vida real seria assim? Tipo, a gente sabe que a Emma tá perdendo o namorado, né? Ele tá se descobrindo bissexual, que é o Victor. E ele tá apaixonado pelo Adam. E, tipo assim, isso não é nem spoiler, porque é basicamente o que o livro conta já desde o início. E aí, ela marca um café com o Adam pra conhecer ele, pra explicar pra ele, inclusive, que ela tá muito bem com essa história, que tá tudo certo. E aí, tipo, a conversa deles é tudo muito... Tudo muito ensaiada, entendeu? Textos pra ser educados e textos, tipo, nada realistas nesse sentido. Porque, tipo, é como se todo mundo fosse educado naquele rolê. É como se fossem as respostas perfeitas no mundo perfeito, entendeu? E, assim, não é como se a história não pudesse acontecer. Porque ela pode, isso a gente entende, isso é fácil de entender. Uma narrativa dessa é fácil de... é possível de acontecer. A gente entende um pouco melhor sobre o poliamor e sobre como isso é possível. É possível amar duas pessoas e tal. Mas ela não parece realista no sentido de que os três sofrem separados. E aí não tem nada visceral, entendeu? Tipo, quando a gente sofre por alguma coisa, seja ela qual for, em qual nível for, pô, você fica desolada, assim. Não importa o que as pessoas falem, sabe? A gente sabe que eles estão dessa forma. Só que os diálogos e as situações, os acontecimentos, passam, na verdade, o contrário. Passam que eles estão lidando muito bem com essa situação. E que, embora seja difícil, eles ainda sentem as coisas, mas eles estão lidando muito bem com essa situação. Vocês entendem? E aí fica um negócio muito antisséptico. Que é o que o meu professor sempre falava. Tipo, que não tem... Parece que não tem saliva. Que, sabe? Que, tipo, não tem... Não é um... Parece que não é humano. Parece que são robôs ali que, tipo, estão passando uma história. E isso faz com que a gente não fique cativado pelos personagens. Que a gente sinta o que os personagens estão sentindo, entendeu? Porque, assim, a real é que é muito difícil eu, Mariana, sentir o que o Victor tá sentindo pelo Adam no sentido de identificação, entendeu? Ou até mesmo o que ele tá sentindo em relação a Emma e o Adam. Porque eu nunca tive essa experiência de poliamor, de amar duas pessoas ao mesmo tempo. E pra mim é muito difícil ter essa identificação, justamente porque eu não passei por isso. Só que a beleza dos livros é a gente sentir a dor que o outro tá sofrendo, mesmo não tendo passado por aquilo. Vocês conseguem entender? Eu espero que sim. É nesse quesito que eu entro... Que eu tava entrando pra falar sobre parecer uma novela, sabe? Porque, tipo, as falas... Quer ver? Eu até grifei aqui a cena. Aqui, quando o Adam... Quando o Adam conversa com a Emma. E aí, ela fala assim... Adam, eu quero o bem de Victor. De Victor. Eu o amo mais que tudo e eu não quero ser impeditivo pra nada que possa fazê-lo feliz. E isso envolve você. E ele fala... Você é muito evoluída. Outra pessoa estaria surtando. Eu não aceitaria uma coisa dessas, não. Talvez porque... Daí ela fala... Talvez porque você não tem encontrado o amor de verdade. Aí ele fala... Está explicado porque o Victor é um ótimo amigo. Você também é uma pessoa maravilhosa. Tipo assim... Eu entendo... Eu entendo o diálogo. Mas parece tudo muito, tipo... Não parece crível, entendeu? Não parece... Eu acredito que ele falaria que a Emma é uma pessoa maravilhosa. Porque ela realmente é. Mas parece que as falas são, tipo, escritas muito formalzinho. No sentido... Ninguém falaria isso, sabe? Tipo, não é informal no quesito... Essa é uma conversa que eles estão tendo no café. Tipo, parece muito teatral as coisas. E aí não parece crível quando a gente vai falar sobre o livro. Falar sobre alguma coisa. E é nesse quesito que eu tô falando, sabe? De parecer uma coisa mais fora da realidade. Mas assim... Tô lendo o livro e tô gostando bastante no quesito de explicar sobre o relacionamento do poliamor. Como é que funciona. Mas também senti muita falta disso ser desenvolvido no livro. Porque o que que acontece? Desde o começo do livro a gente já sabe que o Victor tá noivo da Emma. Eles se amam. E o Victor acabou de conhecer o Adam, que é gay. Que ele tá passando por um processo de... Não é um processo. Ele se esconde. E ele acredita que essa vai ser a verdade da vida dele pra sempre. Mas na verdade, ele tá passando por um processo de tentar se entender em tudo isso. E ele começa a se apaixonar pelo Adam nesse processo todo. E ele já tá nisso, entendeu? Ele já tá nesse conflito interno. Porque ele já teve contato com o Adam. E, enfim, ele tá passando por isso. Então a gente não tem essa gradatividade de relacionamentos. A gente não conhece, por exemplo, a Emma primeiro. Depois o Victor. E depois o Adam. E aí a gente não vê ele se conhecendo pela primeira vez. A gente não vê... Embora a gente retome nos pontos do passado do Victor e da Emma. Por não ter essa descoberta do Victor aparecendo no livro. Fica tudo muito acontecimento superficial. Tipo, aconteceu porque essa é a história. Entendeu? Aconteceu. Porque a gente precisa falar sobre o poliamor. E porque a gente precisa falar desse sofrimento que eles estão tendo ao se descobrir. Mas o Walter acho que não pensou que a gente ver essas cenas acontecendo. Talvez nos ajudasse a moldar melhor a personalidade deles. A se colocar mais fácil no lugar deles. No quesito sentimentos, identificação. E aí a entender melhor como que é esse relacionamento de poliamor. Entendeu? Porque assim, eu não sei se eu nunca vou viver um relacionamento de poliamor. Mas esse não é como eu sou, geralmente. Sou monogâmica, geralmente. Mas eu queria ter esse entendimento, entendeu? O que uma pessoa que tem um relacionamento poliafetivo, o que ela sente? Como que é esse nível de amor com o Adam e o nível de amor com a Emma? É igual? Como é que funciona? E eu não tenho muito essa percepção. Porque eu já sei que o Victor ama o Adam e eu sei que o Victor ama a Emma. Eu sei que o amor dele com a Emma é incondicional. E eu sei que ele tá conhecendo, que ele tá apaixonado pelo Adam. Mas fica algo muito superficial pra gente que tá lendo, sabe? Pra gente que não tem conhecimento sobre o poliamor. E nunca sentiu algo parecido. Você entendeu? É nesse sentido que eu falo, assim, sobre o livro. Eu acho que ele ficou muito superficial nessa parte. Algo que ele podia transparecer muito mais profundidade. Até pras pessoas que não estão familiarizadas com esse tópico, entendeu? Mas, assim, o livro é muito gostoso de ler. Porque você entra na narrativa. No sentido de... Você se envolve ali com o que tá acontecendo no momento. É fácil de ler porque... Porque a maneira como ele põe as situações não é nada, tipo, difícil de entender. Só que eu achei que podia ser mais profundo no quesito de sentimentos, sabe? A gente... É tipo assim... Não é nem no quesito de sentimentos de entender o que eles estão sentindo. Mas a gente entende claramente o sofrimento deles. A gente sabe que eles estão sofrendo cada um no seu lado. Mas a gente não sente a gente, entendeu? Não entra ali no livro e vê a tortura deles. Mas eu espero que dê pra entender. Não é só uma questão de identificação. É uma questão de escrita. Que, por exemplo, eu li com o Amor Simon, né? Que tem um relacionamento homossexual também. O livro é uma fofura. E, assim, você... Você fica ali naquela expectativa de saber quem que é o cara que ele fica conversando. E de que aquilo dê certo. E que ele seja feliz. E que ele, tipo... Consiga falar com as pessoas ao redor. Ah, outro fato. Outro livro. Que é sobre assexualidade. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, sobre ele. Que é Sem Amor, da Alice Osman. Esse livro é incrível. Incrível. E ele é sobre uma personagem assexual, arromântica. Eu não sou assexual, arromântica. Mas eu me identifiquei com ela. E eu consegui entender a dor do sofrimento dela, entendeu? Do sofrimento dela de entender o que ela é. De se perguntar, se questionar, se ela tá errada. Se existe mesmo uma vertente nisso. Se ela não deveria tentar outras vezes. Então, é nessa identificação que eu tento falar, entendeu? Desse livro. Que eu acho que faltou. Inclusive, leiam Sem Amor, da Alice Osman. Cara, esse livro é incrível. Esse livro é incrível. Sem condições. Juro por Deus. Mas enfim, é nesse quesito que eu quis falar pra vocês, entendeu? Nossa, acabei de perceber que esse é um jeito muito mais fácil de passar o contorno. Que eu nunca fiz. Nossa, meu dente tá fechando mesmo, hein? Ó! Tá melhorando. Falta mais alguns meses pra acabar o meu tratamento. Tô fazendo com a sua smile, gente. Mal que eu tô dando aqui pra vocês. Nem é público, mas poderia ser. E meu dente tá fechando muito rápido. Eu tô indo pro terceiro mês. E já mudou muito o meu sorriso. Pode pegar vídeo antigo. Vocês vão ver como vai... Como tá mudando já. É isso que eu queria falar. E eu volto com mais updates. Porque eu acho que vou terminar o livro... Em breve. Depois eu vou começar a torre do alvorecer, hein? Tô ansiosa pra terminar essa série. Mas eu mesmo tempo que eu quero pra terminar. Enfim... Volto com updates. Oi, gente. Tá aqui na minha cama. E eu não ia gravar nada hoje. Porque... Enfim... Trabalhei o dia inteiro. Trabalhei até as nove da noite hoje. Mas enfim... Tô lendo esse aqui. Tô quase terminando, inclusive. Tô na página 295. Mas mano... Tem mais 50 páginas. E eu tô assim... Que porre! Gente, olha... Tava gostando do livro. Porque tem um tema totalmente diferente do que eu já tinha lido. Só que o autor... Ele não... Ele não discorreu bem essa história. Porque tipo... Agora tá numa onda... Porque assim... O livro já é bem sofrido. Por diferentes motivos de cada personagem. Mas agora tá um negócio tipo... Cada página é mais sofrimento. E mais sofrimento. E tudo é muito dramático. E tudo é muito intenso. E tudo é muito... Sabe aquele negócio que te puxa pra baixo? E o pior... Não é que é pior. É porque eu fico triste. Porque o livro trata sobre assuntos muito importantes. Principalmente na nossa realidade. Que é vários transtornos psicológicos que precisam ser tratados. Por exemplo, fala sobre a pandemia do Covid-19. Que é uma coisa legal. Que eu nunca tinha visto um livro abordar isso. Nunca tinha lido um livro sobre isso. Porque ele é bem recente esse livro, né? Ele fala sobre o que cada um tá sentindo. Sobre como é se descobrir... Como é se descobrir... Gay. Como que é você se entender como outra sexualidade. Como é você, tipo... Tá perdendo o amor da sua vida. Então, são assuntos muito legais. Só que a forma que ele aborda... É fraca. Sabe? Tipo... Não é querendo falar mal dele, obviamente. Mas é... Porque eu não conheço também, né? Mas é a experiência que eu tô tendo com o livro. Sabe? Tipo... Legal você abordar esses temas que são importantes. Mas parece que ao abordá-los... Passa por uma forma mais didática. Do que como se você estivesse realmente lendo um livro. Em que a pessoa sabe do que ela tá falando. Sabe? E aí fica fraco. Fica aleviando, sabe? Personagens... Não só o Vitor. Porque o Vitor, ele tem... A gente descobre que ele tem transtorno bipolar. Mas os personagens... Os três, no geral... Eles se contradizem uma página atrás da outra. Tipo, uma frase atrás da outra. Tem uma frase, inclusive, aqui. Que eu grifei, inclusive. Eu falei... Gente, mas não faz nem sentido aqui, ó. Só que agora eu tenho uma vida nova. Emma não sabe do meu sofrimento. Joane e Lucas nem desconfiam. Tudo está bem. Adam é passado. Na próxima linha. Isso não é verdade. Eu não esqueci Adam. Apenas o perdi em um mar de esperanças e hipóteses. Não era pra ser... Só que tipo assim... Quando você tá lendo o bagulho... Parece que eles mudam de ideia. Tipo, um segundo depois do outro. E aí me perco muito no bagulho, sabe? Como é que eu me perco? É que daí não fica crível. Sei lá. Eu sei que... Eu volto com mais updates depois. Mas eu realmente fiquei um pouco chateada no quesito... Dava pra cativar muito mais o leitor. Pra que ele se envolvesse nesse assunto. E saísse do livro com mais entendimento sobre óleo e amor. Sobre bissexualidade. Sobre transtorno bipolar. Porque parece que ao mesmo tempo que tudo é explicado de forma didática. Isso não aproxima o leitor da própria realidade da situação. Entendeu? Então a gente vê todo mundo sofrendo. A gente ao mesmo tempo é um sofrimento que pra gente fica um negócio assim... Ai meu Deus, que drama tudo de novo. E não é pra ser assim. Cês entendem? É pra ser um negócio tipo... Meu, olha o quanto ele tá sofrendo. Cê vê que eles tão sofrendo. Mas assim... Ficou um negócio muito leviano. Ficou um negócio muito... E outra. Não precisava ter esse tanto de página, gente. Eu nem sei como é que vai acabar. Espero que acabe bem. Mas no momento eu estou na página 295. Tem 349 páginas. E eu tô assim... Eu só queria que acabasse agora. Eu não aguento mais ler esse livro. Infelizmente. Pode ser que acabe de um jeito muito legal e eu volte aqui falando... Nossa, muito incrível. Eu choro em horrores porque eu sou dessas. Mas nesse momento eu tô mandando a minha real. Tá um porre. E é isso. Beijos de luz. Oi, pessoal. Terminei. Eu, ela e ele. E vou falar aqui pra vocês um pouquinho o que eu achei. Vocês já viram muitos dos meus comentários, né? Porque eu gosto de fazer esse tipo de vlog. Mesmo que não tenha spoilers e tudo mais. Justamente porque vocês vão acompanhando as minhas reações durante a leitura. E porque... Vou contar um segredo pra vocês, tá bom? Então, às vezes, quando eu vou fazer a resenha de algum livro... Eu até gosto de fazer e tudo mais. Só que eu perco muitas das coisas que eu pensei durante a leitura. Não porque eu esqueço. Eu sempre anoto e tudo mais. Mas se perde aquela vibe de falar sobre o assunto na hora que você tá sentindo aquela coisa. Sabe? Na hora que você tá lendo, tá lá envolvido no bagulho. Então, eu tô preferindo fazer esses vlogs de leitura nesses últimos tempos. E já deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Onde eu coloco dois livros juntos no mesmo vídeo. Sem spoilers, né? Acho que eu curti fazer desse jeito. Ainda mais esses livros mais curtinhos. Que não são tão hypados e longos e tudo mais. Eu acho que eu gostei desse tipo de vídeo. Mas deixa aí nos comentários se vocês gostaram também, tá bom? Bom, eu vejo muita gente falando sobre esse livro aqui. E como vocês sabem, eu falei bastante coisa sobre ele e tudo mais. Mas eu terminei ele ontem de manhã. Eu tenho alguns comentários pra fazer. Eu não lembro direito se eu falei nos últimos vlogs e tudo mais. Mas assim, como vocês sabem, a gente tem os três personagens principais. E tem alguns personagens secundários que a gente conhece ao longo do livro. O livro, ele basicamente trata sobre o poliamor e a descoberta sexual do Vitor. Que ele se descobre bissexual. A gente não pega a cena específica em que ele desperta esse sentimento. Mas a gente já entra no livro sabendo que o Vitor conheceu o Adam. E ele sentiu coisas diferentes. E ele já contou pra Emma que ele sentiu essas coisas. E ela já tá passando por esse processo de tentar se situar no meio daquilo tudo. A gente passa o livro inteiro. O livro inteiro. Nessa montanha-russa de sentimentos do Vitor. Em que ele tá completamente apaixonado pelo Adam. Esses sentimentos levam ele a extremos. Ou ele fica muito, 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 muito radiante, muito bem. Perto do Adam conversando com ele. Ou ele fica muito, 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 muito mal. Mas assim, é um mal tão profundo que ele entra em um estado depressivo. Ih, meu celular se mexeu. Vocês viram? Deus é livre, gente. Pelo amor de Deus. Ele entra em um estado depressivo. Em que ele pensa muitas vezes em suicídio. Então é bom falar que esse livro tem muitos gatilhos nesse sentido. Tudo que eu vou falar aqui tá bom não é spoiler. Porque basicamente o spoiler é o final do livro. Enfim, não vou contar. Mas eu vou dizer pra vocês o que eu achei, mais ou menos. Bom, a gente vive dentro dessa montanha-russa. E a gente vive uma relação em que o Adam tá se descobrindo... Tá se descobrindo, não. Ele já sabe que ele é gay. Só que ele não quer contar pras pessoas que ele é gay. Ele tem esse medo, principalmente no meio corporativo. Porque a gente sabe que é um meio muito difícil. É de convivência, né? Hoje em dia, a gente tá, graças a Deus, mudando isso. Nesse processo de mudança. Mas também sabemos que é um processo muito lento, infelizmente. E que talvez a gente esteja fazendo muitas coisas positivas pras próximas gerações que vão vir. Mas a gente conhece esse Adam. Só que, ao mesmo tempo em que ele tá nessa confusão mental. Ele acaba levando o Victor com ele. Porque ele acaba sendo tóxico com o Victor. Nesse vai e vem. Nessa coisa de, ai, agora eu gosto de você. Agora eu só quero ser seu amigo. Eu demonstro pra você que eu quero ficar com você. Mas, ao mesmo tempo, quando você vem me perguntar, eu falo que eu só quero ser seu amigo. Uma coisa extremamente tóxica. Muito chata, inclusive. Muito, muito infantil. Desgasta a gente. E que deixa a gente... Faz com que a gente não tenha empatia pelo Adam. Na verdade, nesses pontos em que ele fala dele próprio, a gente consegue ter empatia. Mas, essa parte tóxica, qual que é o problema, na verdade, desses personagens e do livro em si? Você não acompanha a evolução desses personagens. Você acompanha esse processo, sabe? De eles estarem muito sofridos. De eles estarem passando por um momento muito, 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 muito complicado. Que o Victor ama muito a Emma. A gente consegue perceber do amor dele por ela. Que eles passaram muitos anos juntos, oito anos juntos. E mesmo que ele sinta coisas pelo Adam, ele ama incondicionalmente a Emma por tudo que eles passaram. E ama de verdade, porque a gente tem os momentos em que eles ficam juntos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele ama o Adam. E dá pra gente perceber que é um amor um pouco mais doentio e possessivo. E talvez de paixão mesmo, né? Mas que, enfim, ninguém pode duvidar que é amor também. Só que o problema é que a gente passa o livro inteiro nessa angústia. E são nas dez, vinte últimas páginas que a gente descobre o desfecho dessa história. Mas não como os personagens evoluíram, entendeu? A gente não vê, por exemplo, uma jornada do herói. Eu sei que tem várias jornadas, mas eu vou tratar como jornada do herói. Porque eu não sei o nome delas, tá? Mas como se fosse assim, um enredo do livro. A gente não conhece. A coisa se despertando, entendeu? O plot acontecendo desse amor pelo Adam. A gente não vê a Emma descobrindo tudo isso. Qual foi a reação dela a princípio. A gente vê ele sofrendo. Só que é uma parte extensa do livro. Que, na verdade, na minha opinião, poderia ter sido pelo menos até metade do livro. Pra acontecer algum plot muito absurdo nesse meio. E aí, então, a gente vê o processo de luta pra cura de cada um dos três. Da metade pro final do livro. E aí, sim, a gente vê o que aconteceu com os três personagens, entendeu? Porque isso traz uma reflexão pra gente. Traz uma sensação de esperança pra gente também. Porque, de certa forma, a gente se identifica com alguns problemas que cada um dos personagens passam. Principalmente, por exemplo, o Adam. Tô falando por mim, tá? Me identifiquei um pouco com essa parte mais imatura e tóxica dele. Porque eu sei que quando eu era adolescente. Quando eu era jovenzinha. Eu lembro muito de ter dúvidas de, tipo, gostar de alguém ou não. Consequentemente, acabar sendo tóxica nesse sentido de demonstrar. Mas voltar atrás, sabe? Essas coisas assim. Inclusive, é uma coisa que eu carrego comigo. E que eu tento curar pra nunca mais ser assim. Porque eu sei que eu tratei aquilo da melhor forma que eu poderia tratar quando eu era jovem. Mas não era o certo. Não é algo que eu concordo hoje em dia. Então, eu consegui me identificar com essa parte do Adam. E eu queria ver ele nesse processo de entender como ele tava sendo tóxico com o Victor, entendeu? Eu queria ver esse processo dele pra depois entender o que aconteceu com ele no final. E isso não aconteceu no livro. Por exemplo, a Emma. Eu me identifico muito com ela também. Porque eu sei que ela é uma pessoa super apaixonada. Que ela namorou muito tempo o Victor. Ele conquistou ela de uma forma super comédia romântica. Comédia romântica não. Super romance dramático. Ela sempre sonhou em ter a casa com ele. Viver até eles ficarem velhinhos. Ter filhos. Ter todo esse enredo da vida mais tradicional, por assim dizer. E eu tenho muito esse sonho também. Muitas das coisas na minha vida, como aconteceram na dela, foram se quebrando ao longo do tempo. E ela se viu muito perdida. E quem nunca se viu perdida na vida, né? Eu não consigo me identificar muito com ela, mas a gente não vê esse processo que eu acho inicial dela. Que eu acho que é o mais importante. Que é a dela chegar nesse momento de ela entender o que tá passando com o Victor. Porque assim, a gente sabe que não é fácil pra ela esse processo. Mas quando a gente conhece ela no livro, ela já tá super bem resolvida no quesito. Não, Victor. Pode ficar tranquilo. Vai se descobrir. Faça o que for melhor pra você e tudo mais. Mas a gente não vê esse primeiro momento em que ela talvez desacredita dele. Ou talvez ela não entenda de primeira. Ou talvez tenha um baque nessa primeira conversa dele, sabe? A gente não vê esse início do plot se desenvolver. Então a gente perde muito da personagem. De como ela chegou ao ponto em que ela tá no começo do livro. Vocês entendem? Mas tudo bem. Depois a gente vai entendendo as coisas. O Victor, então, é o que eu mais, assim, eu tenho... Eu fiquei com uma angústia muito forte dele. E o que eu mais me identifico com ele é justamente essa montanha russa. Mas eu sei que o meu é uma escala um pouco menor. Porque eu não chego ao ponto muito depressivo. Porque eu acho que eu sou um pouco... Eu acho que eu sou muito positiva. Então isso não faz com que eu chegue no depressivo. E também porque eu não tenho o mesmo diagnóstico que o dele. Porque no meio do livro a gente começa a tratar com outras... Com outros problemas. O Victor vai fazer terapia. E aí a gente descobre diagnósticos. Como tratar. O que que tá sendo. O que que tá acontecendo. E eu me identifico muito com ele nesse negócio da montanha russa. Porque em determinados momentos da minha vida eu também fui assim. Em que eu me apaixonava por uma pessoa. E aí eu esperava horas pra pessoa responder. Eu não sei se vocês são assim também. Mas acho que muita gente que tem ansiedade. Tem isso que... Quando a pessoa... Porque assim... É uma via de duas mãos. Quando a pessoa não te dá segurança. A sua ansiedade ataca. E você fica nessa loucura que o Victor ficou no livro também. De meu Deus. Ele não me responde. Tá tudo horrível. Eu sou péssima. Não sei o que. Mas quando a pessoa responde. Depois de horas. Tudo fica lindo. Tudo fica bem. E você tá... É uma inconstância muito grande, né? Enfim. Eu me identifico um pouco com isso também. Não sempre, obviamente. Mas em momentos da vida assim como o Adam e a Emma. Mas eu queria muito ter visto esse processo do Victor. Do começo ao... Do início de como ele descobriu. E depois do fim. Como ele se curou. Porque o que que acontece? A gente descobre que o Victor é bi. E aí como acontece todo esse rolo no meio do livro. Entre ele e o Adam. Como o Victor sofre assim desenfreado. É uma coisa angustiante de você ler. Mas assim. As trezentas... Umas trezentas páginas do livro. De trezentas e quarenta e nove páginas. Ele sofre. E aí você fica todo angustiado. Pra depois. No fim se resolver da forma que se resolveu. Eu acho que... Eu acho que tipo assim. Perdeu um pouco da... Tirou um pouco da... Do peso de todo esse sofrimento. E talvez deixou a gente com uma sensação de que... Talvez. Tipo no final eu acho que ele tá infeliz. Entendeu? Eu fiquei com essa sensação pra mim. Porque pelo tanto que ele sofreu no livro. Parece que agora ele tá infeliz. Parece que agora ele não vai. Sabe? Pelo ponto de... Pelo meu ponto de vista do que que aconteceu no livro. Então são essas partes assim. Que eu fiquei muito chateada com o livro. Porque eu achei que dava pra ele ser um pouco mais complexo. Complexo não. Eu acho que ele dava pra ser um pouco melhor estruturado. E eu acho que muitas partes. Eu achei que os personagens tomaram atitudes imaturas. Sabe? Mas claro que isso é uma coisa que não dá pra gente julgar tanto assim. Porque idade não é sinônimo de maturidade. Porém. Eu achei algumas atitudes imaturas. Até da Emma por exemplo. Sabe? Nesse final em que as coisas iam se resolver e tudo mais. Enfim. Eu tive essa impressão de que eu achei que eles... Por ser um livro. Onde eles conversam muito. Um livro onde principalmente a Emma e o Victor eles conversam sobre tudo e tudo mais. Eu não esperava algumas atitudes da Emma nesse final do livro. E enfim. Enfim gente. Eu não vou falar pra vocês que não foi uma experiência legal ler o livro. Porque foi. Mas eu realmente esperava sair desse livro um pouco mais reflexiva. Entendendo um pouco mais do assunto. Pelo menos uma base de tudo isso. Porque foi como eu falei pra vocês aqui no vlog. Tem outros livros que falam sobre assuntos que não são da minha bolha. E eu saí entendendo melhor. Pelo menos o básico pra não falar besteira. Sabe? Tipo o básico pra poder entender o outro. Pra poder falar. Nossa legal. Agora eu entendi o que que é. Agora faz sentido. Eu sei que outras pessoas vão sair desse jeito também. Sabe? Mas esse livro aqui não. Esse livro eu achei que ele meio que caiu por terra. Sabe? E eu fiquei bem chateada. Porque eu queria que tivesse sido esse tipo de reflexão. Mas enfim gente. Me conta se você gostou. Me conta se você teve uma experiência diferente da minha. Porque eu quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Claro. E deixa o seu comentário do que você quer ver aqui no canal. Nos próximos vídeos. Tá bem? Se você gostou desse vídeo. Pode ser que você goste desses meus outros vídeos aqui de vlogs de leitura. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal. Que é esse aqui do lado. E claro. Não esquece de se inscrever no canal. Na minha bolinha aqui em cima. É só clicar na minha foto. E se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau.